A placa anuncia o preço do almoço executivo, mas a porta do restaurante permanece fechada. Tem sido assim por causa do decreto do governo do estado. Os atendimentos presenciais em bares e restaurantes, que nas semanas anteriores estava acontecendo em horário reduzido, agora estão suspensos em São Luís. A medida visa amenizar a proliferação da Covid-19 no estado por causa do colapso no sistema de saúde. Sem clientes, o dia a dia nas empresas mudou completamente. Quem vê este restaurante desse jeito nem imagina que o estabelecimento emprega 14 funcionários. Desde o início da semana, somente quatro têm vindo trabalhar presencialmente. Dois estão lá na cozinha e os outros dois, que atuavam aqui no salão, estão fazendo entregas no sistema delivery. Com a suspensão dos atendimentos presenciais, o faturamento do estabelecimento despencou. O que permanece igual são as contas a pagar. Luz, água, aluguel, folha de pagamento. Uma conta difícil de fechar. Nem os atendimentos no sistema delivery têm sido suficientes para amenizar as perdas. Olha, essa medida, já estamos na segunda semana, ela tem causado para a gente um prejuízo de arrecadação nossa aproximadamente de 90%. O governo do estado lançou o edital para distribuição de auxílio no valor de mil reais para micro, pequenos e grandes empresários do segmento. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 deste mês, através do site auxilio.ceinc.ma.gov.br. O Francisco se inscreveu, mas confessa que a verba não deve fazer tanta diferença na hora de fechar o orçamento do mês. Olha, eu acho que isso é um valor que para a gente, empresário, não tem valor. Não sei nem o que fazer, porque nós temos, por conta dessa nossa despesa, mil reais não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, desde o ano passado, o setor tem tido dificuldade para manter as portas abertas. No ano passado, a saída para muitos foi reduzir o quadro de funcionários. Agora a situação está ainda pior. A Abrazel aponta impactos das medidas restritivas em cerca de 2 mil estabelecimentos no Maranhão. O Cindebares, o sindicato de donos de bares e restaurantes do estado do Maranhão, teve de retorno da nossa categoria uma queda de mais de 90% do faturamento. Ou seja, com 10% do faturamento normal, será muito difícil manter as empresas funcionando e os empregos. Pois o benefício de mil reais concedido pelo governo estadual, de nada adiantará diante ao prejuízo causado pelos 5 dias parados sem atendimento presencial.